Pode chegar aqui na 1º de março, o número 85 é a Azul Veículos Loja 2, com o Douglas, com os consultores, um café super gostoso, um atendimento de primeira que você só encontra aqui, é claro. Preços especiais, final do ano chegando, ninguém vai ficar a pé? De jeito nenhum. Hoje você vai levar, você pode comprar um carro com a gente, hoje você pode trocar, hoje você pode vender. Olha, tem grandes novidades aqui hoje. Começando com essa Suzuki que está linda e impecável. É uma SX4 2012, linda, maravilhosa, apenas R$ 31,990, uma entrada parcelinha de R$ 745, é a mais barata do mercado. Quem tem um carro no maior valor, não está aguentando pagar a parcela, mas não quer ficar sem carro, como é que faz? A melhor troca com troco da região é aqui, você vai provar isso a partir deste bloco? Olha, vou fazer quatro ofertinhas agora para troca com troco. Quem tiver um carro de maior valor, vem para cá que você vai levar um carro e ainda vai levar um troquinho. Fiesta. Fiesta 1.6 2006 completo, R$ 16,990, é o melhor preço. Vamos lá, um Clio. Esse Clio está apaixonante, né? Lindo, maravilhoso, um joguinho de roda lindo. Vamos fazer nesse Clio apenas R$ 13.990, eu tenho certeza, você tem um carro de maior valor, vem para cá, leva o troco e ainda sai de carro nesse Clio lindo. Este Gol, como é que ele está? Gol 2005, único dono, lindo também, bem conservado, apenas R$ 12.990. Agora chega mais aqui, você que quiser deixar o seu carro em consignação é o CCC, consignação com confiança da Azul Veículos. Você traz o seu carro, deixa aquele consignado com segurança no pátio, ele é vendido rapidamente porque é anunciado nas melhores mídias e assim que ele for vendido você já recebe... Até dinheiro na conta, com total segurança para você. É o CCC, agora vamos encerrar com este Peugeot aqui. Olha, dá uma olhada aqui. É um 307 lindo, também está entrando na troca controle. Lógico, é um 307, 2005 hatch completinho por apenas R$ 16.990. Arrasou, hein, Douglas? Nossa, hoje foi demais, hein? Agora eu quero dinheiro na mão, na hora. Dinheiro na mão. Quero trazer o carro, fazer uma avaliação justa porque é isso que acontece aqui nos veículos. Como é que vocês fazem? É o Desafio Azul. Precisa de dinheiro imediato? Traga seu carro. Nós compramos seu carro e pagamos à vista. TED na conta. 1º de março, número 85, telefone 2512-4950. E só resta eu perguntar a você, está tudo azul? Você é muito mais feliz. Vem para cá, Azul Veículos, Loja 2, esperando que você... Vem.